Finalmente ela chegou. Oi, Arlequina. Por que vocês me chamaram aqui? Tudo bem? Eu ainda não sei seu nome. Eu acho que é melhor te chamar pelo seu nome, né? Ah... Não sei. Você que decide. Tá. Arlequina então, né? É. Obrigado por ter vindo. Entra aí. Tudo bem? Não está com calor com sua roupa, não? Não. Ok. Eu estou tendo um problema com as meninas na escola e eu preciso da sua ajuda. Que problema? Então... Tem uma menina que não larga do pé dela, sabe? Ela está batendo nela, obrigando ela a fazer o trabalho da escola, igual você fazia. Mas ainda bem que você ficou com o coração bom, né? É. Mas eu posso pensar bem, viu? Então... É uma menina. E eu preciso que você dê uma lição nela. Só isso. E recompensas? Então... Eu não sei. Eu posso te dar um sorvete. Olha só que legal. Você não gosta de sorvete? Eu até gosto. Mas é pouco, né? Ok. Então... Eu quero dinheiro. Ah, ok. Um McDonald's? Não. Não? Ok. A gente está falando de quanto? Ah, uns mil reais. Mil reais? Sim. Eu achei que você estava zoando. Na minha época de escola era 15, 20. Então... Igual você falou. Na sua época. Boca. Boca. Inflação, hein? Ok. Eu vou ver o que as meninas têm. Mas... Dá um desconto. Eu vou ver quanto elas têm, ok? Eu vou pensar na sua. Eu vou pensar na sua. Ok. Pode sentar lá. Eu vou lá conversar com elas. Você já viu isso, gente? Uma pessoa que fica vestida de arlequina vai entender, ok? Mas deixa eu explicar para vocês o que está rolando. Basicamente, como vocês já ouviram falar, tem uma menina na escola que não para de pegar no pé das meninas que sempre estão aqui em casa, né? Eu chamo elas de filhas porque eu cuido delas. A questão é que eu não posso fazer nada. Por quê? Porque, primeiro, eu sou de maior. Sou maior de idade. E essa menina que está batendo nas meninas é de menor. E outra coisa é que eu sou homem. E ela é mulher. Então, se eu fazer qualquer coisa, eu vou ter problema, né? E eu também não quero que as minhas meninas se envolvam em briga porque eu acho que elas podem acabar se machucando. Mas a arlequina é uma valentona de outra escola. E a questão é que ela já está acostumada a brigar. Eu tentei ligar para a escola. Eu tentei falar com os pais da menina da valentona. Porém, parece que tem alguma confusão ali familiar. Então, eu pensei na gente resolver da melhor forma possível. A gente chama a arlequina, que também é uma valentona, para dar um ponto final nessa história. E conversar e talvez botar medo na outra valentona. Eu acho que dessa forma, talvez as coisas se resolvam. E a gente consiga fazer com que as meninas parem de apanhar. Mas enfim, a gente precisa saber quanto de dinheiro elas têm. Eu estou indo. Você quer uma água ou alguma coisa? Não. Tá bom. Você está bem... Estúpida hoje, né? Sim. Tá bom. Eu estou indo lá. Já volto. Tá bom. Não sai daí. Tomara que as meninas tenham algum dinheiro. Meninas. Cadê as meninas? Acho que elas estão naquele quarto de lá. Ok. Valeu. Meninas. Aqui no quarto. Oi. Olha essa bolsa aqui. Olha o que a gente está vendo, João. Ah, ok. É o seguinte. A arlequina chegou. Finalmente. É. Mas agora a gente vai ter que conversar. Por quê? Dinheiro. É. Dinheiro. Acertei, né? Acertei, né? Você é bem clara. Dia e presente dia das crianças, a Bia deu 50 reais para cada uma. E cada uma escondeu onde quisesse. Só que, João, eu estou tentando juntar dinheiro para comprar meu celular. A gente só tem 50 reais, João. Tá, Duda. Mas você prefere ficar apanhando? O meu está aqui. Não me fala para ninguém, tá? É. Você prefere ficar apanhando ou você prefere comprar seu celular e continuar apanhando? Olha, João. Não sei. Olha, João. O meu está aqui. Calma. Olha, parece que é um esconderijo bem ruim. Tem 50 reais. João, não conta para ninguém, tá? 50 reais? Eu estava no seu boneco. Toma. 50 também? 50. 50. E você pode saber que é a Duda preferida. Porque ela deu nota de 50 para a Duda. Pera aí. Vocês estão me dizendo que aqui tem 200 reais. Sim. Para mais ainda. Não. A gente não contou direitinho. Pera aí. Faz as contas direito, então. É 200 reais, João. Gente, ela pediu 1.000 reais. Oi? Sim. Eu falei que ela ia pedir 1.000 reais. Eu conheço a Erlequina, gente. Eu estou falando. E aí? Vocês querem que eu dê 800 do meu bolso? 110. 120. 120. 120. 120. 140. 150. 150. 160. 160. 160. 180. 190. 200. 200. 200. Meu Deus. Tem só 200 reais aí. 215. 215. 215. 35. 45. 45. 45. 250 reais. 250 reais. Você sabe quanto falta? Faz desconto aí. 750 reais. Mas João... Não. É para o nosso bem. Não. É para o nosso bem. 250. 350. 450. 450. Ah... Bom. João, dá o resto. Eu? Obrigada, linda. Então quer dizer que tem 450 aqui? Sim. Você precisa mais de 500 e... Não, acho que ela não aceita. 450. Então você precisa dar. Não. Se ela não aceitar, claro. Gente, a gente precisa de mais. Mas eu posso tentar conversar com ela, tá? Mas? Mas João, esse não tem mais. É muito chato. Gente, eu tenho uma passagem. Ah, uau. 100 reais. Eu tenho. Pode ser. João, eu tenho uma bomba que vale 11 mil. Mas se eu for 100, eu acredito. Esse é o melhor, né? Mas é novo. É. Pô, junta o que dá. Aqui, olha. Isso. O celular. O iPhone. Perfeito. Então junta tudo isso aí. Vamos ver se ela está lá embaixo. Vai. Meu celular. Meu celular. Não, o celular não. Tá doido? Por que não? Tá. Esses 100 reais você guarda. Guarda, guarda o seu dinheiro. Por que a gente tem que ganhar no carro? É porque senão é muito. Isso aqui já vale. Junta. Pega tudo aí. Vamos lá embaixo, gente. Agora vamos fazer a proposta para a Valentona. Esperar que ela aceite. Ah, tem 1 real aqui, né? É americano. Ah, tá. 2 dólares. Tá bom. Vale alguma coisa. Tem mais. 10? Isso mesmo. Já temos 10 reais e mais. É isso aí. Alguma coisa. Ok, gente. Vamos ser educada. Se eu vender isso daqui eu fico melhorada. Ok? Vamos ser educada e vamos tentar convencer ela. Vamos. Onde ela está, João? Aqui no sofá. Suponha que ela não assiste. Espera. O que você vai fazer? Oi. 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 Tudo bem? Oi. Tudo bem? Está linda hoje. Está linda, não é, princesa? É. Olha aqui, Ana. É o seguinte. A gente não tem R$1.000. Mas calma. Respira. A gente vai fazer uma proposta irrecusável. É. Primeiro. Nós temos aqui R$250 em dinheiro. Para você. E o restante é uma capinha original. Uma capinha original. R$50 mais R$50 mais R$50. Mais R$100. Olha. Um gloss da Francine. E R$2. R$10. R$10. Ou seja. Aqui deve ter uns R$800. Com tudo. Essa capinha é muito cara. Tira o Crocs. E a original. Tira o Crocs. Tira o Crocs. Vai. Dois. Mais um Crocs de R$280. Mais um Crocs e os Bottoms. Que é R$22 caro. Olha. Mais um Crocs. Ela chegou. Eu acho que podia fazer melhor. Ela chegou, gente. Rai, então o celular aderiu. Ah, e os celulares? É, os celulares. Agora eu quero. Tem certeza? Tira o seu dinheiro. Não, o celular não, gente. É muito caro. Mas é melhor o celular do que a gente ficar apanhando. Muito mais do que eu pedi. Então tá. Então primeiro você bate nela e depois você pega as coisas. Pode ser? Isso. Tá bom. Tá. Gente. O que vocês falaram para a Valentona? É, para ela vir aqui. Qual que é a desculpa? Que... A Bia que falou com ela. A desculpa é porque ela ia vir mais Valentonas. Isso. É. Entendi. Gente, ela tá botando a porta. Vamos. Tá, pera aí. Deixa que ela resolve. Mas eu quero ver, João. Será que eu vou sair Boazona. Nossa, finalmente. Vamos ver se ela é valendo com andamento. Vamos ver se ela é valendo com andamento. Vamos ver. Vai, Alequina. Bate. Agora ela vai ficar. Fica escondida aí. Vai. Fica escondida. Acaba com ela, Alequina. Acaba com ela. Ô, João. Você não falou quem que era. Olha quem é, João. Que foi? Ela é muito mais alta que eu. Olha o tamanho dessa menina. Ô, João. Não abre essa porta. Tá com medo? Ué, mas pera aí. A gente ia te pagar para... Eu com medo. Não estou com medo, não. A gente ia te pagar para bater nela. Não era isso? É que ela é minha amiga. Você acredita? É. É minha amiga. Qual é o nome dela, então? Ana Lívia. Eu. Ana Laura. Ana Laura? É. Ana Laura. Eu não falei errado. Eu não falei errado. Fala a verdade. Você está com medo dela? Não. Tá bom. Mas tem mais quatro para descer. Vai. Vai. Não. Gente. Ei. Agora eu tenho um monte de capim para bater nesta menina. Não. Ó. Abre. Eu tenho um taco e um braço de frango. Ela é muito brava. Vocês iam pagar para ela, então ela não vai ganhar nada. Então ela vai pagar para a gente. Não. Não. Tá. Espera aí. Calma. Sem paciência. Oi, Ana Laura. Oi, Ana. Oi. Tudo bem? Você me chamou aqui. Então, aqui a gente queria... Nada. A gente queria fazer um café da tarde. É. E te convidar. Isso. É. A gente pensou assim... Não. Não. A gente até pegou umas capinhas para tirar de presente. Para tirar. Para tirar. É. Não, não, não. Eu pensei o seguinte. Se a gente... Pelo menos... Fossem amigos. Quem sabe? É isso. Vamos tomar um café. Você está falando sério? É, eu estou. Não sei. O João de brincadeira com a minha cara. Sim, a gente dá cinco reais. É. Fecha, 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 fecha. Fecha, 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 fecha. Fecha, fecha, fecha. É assim então, porque você não tem bosta nenhuma. Vai. Deixa ela embora. Vai. É cinco reais porque eu não sei nada. Eu vou me mudar. Não volte mais aqui. Eu vou me mudar. Agora eu vou ficar aqui até ela ir embora. Ah, não. Essa menina não vai ficar aqui não, João. Vamos entrar. Vamos entrar. Eu vou me mudar. Tchau. Não. Vai embora. Tchau. Vamos no chão, mendiga. Tchau. Tchau.